E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso Não se espante, cante, que seu canto é minha força pra cantar Quando eu sou para mim, amores, por favor, me tenta E combina-se o meu jeito de viver o que é amar Eu sou para mim, amores, por favor, me tenta Para mim, amores, a vida e o sol se entregar Coração na boca, peito aberto, sangrando São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando E a primeira vez, essa força tanta Tudo que você quer esteja certo, estarei no fim Veja o brilho nos meus sonhos